A continuidade da vida existe objetivamente. Acontece que você só toma consciência dela quando você se defronta com o fato da sua própria morte. Quer dizer, eu vou morrer, e ao longo da minha vida eu tomei decisões, fiz escolhas, etc., etc., que se fecharão nesse momento. Então, depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, à minha biografia, etc., etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Então, o fato da morte coloca, evidentemente, o problema das escolhas. Quer dizer, você vai escolher futilidades, caprichos, ou você vai tentar escolher coisas fundamentais que tenham um valor, por assim dizer, maior que a vida. Então, esse é o problema máximo da vida humana. O que você vai fazer com a sua vida? Enquanto é tempo. Este enquanto é tempo é básico. Agora, na história não existe este enquanto é tempo. A história vai continuar e continuar e continuar. Uma única alma imortal, se ela vai durar para sempre, ela vai durar mais do que todo o processo histórico terrestre, que certamente vai ter um fim. Isso quer dizer, a Terra acaba, a história terrestre acaba, as culturas acabam, mas as almas permanecem. Então, nesse sentido, a alma humana, a alma individual humana, caso ela seja imortal, ela se torna realmente a medida de todas as coisas. Não no sentido subjetivo, evidentemente, mas no sentido de que a alma humana é o pilar estruturador de toda a realidade existente. Ao longo de toda a minha vida, eu também nunca tive a impressão de que os mortos estão ausentes. Eles não estão fisicamente presentes, mas eu sempre penso assim, de pouco, o sujeito morreu, ele não deixou de ser o que ele era, ele era aquele mesmo e continua sendo e será eternamente. Quer dizer, a identidade, o indivíduo é imortal e inatingido, de algum modo. Então, todos os meus mortos queridos, eu não sinto saudade deles, porque eles estão presentes, eles existem. Veja, essa é outra coisa importante. Talvez eu esteja me explicando de maneira muito sumária, mas eu posso especificar isso aqui. Tudo o que aconteceu não desacontece. Ou seja, aquilo que entrou na esfera do ser por uma única fração de segundo, nunca mais volta à esfera do não ser, porque ela já está no ser. Então, é a irrevogabilidade de tudo o que aconteceu que dá uma ideia do que é a imortalidade. Essas coisas não podem ser extintas. Só aquilo que nunca existiu está no não ser. Aquilo que esteve no ser, por exemplo, esteve ali, deu uma vez para sempre. Ou seja, uma folhinha que o vento balançou, não desbalança, não volta atrás. Então, aí a gente começa a compreender. O conceito de eternidade dado pelo filósofo latino Boeson, quer dizer, a eternidade é a posse atual e simultânea de todos os seus momentos. Quer dizer, aquilo que nós vivenciamos como sucessão, se concebido como estrutura da possibilidade, você entende que isso é a eternidade. Ou, como diz Santo Agostinho, o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Quer dizer, aquilo que aconteceu aqui, durante uma fração de segundo, está na eternidade. Nunca mais voltará ao não ser. Muito obrigado. Tchau, tchau.